Oi gente amiga, estamos chegando de peito aberto, coração cheio de hemorotimismo. Aqui você já sabe, não há espaço para o ódio, a inveja, o crime, a violência e a opressão. Estamos juntos mais uma vez formando esta corrente positiva de milhares de pessoas espalhadas na grande São Luís, em dezenas de cidades do interior do Estado e para todo o planeta Terra via internet. No ar, a partir de agora, mais uma apresentação. Alegre, para cima, otimismo e grande do nosso Maranhão TV, nesta sexta-feira, dia 5 de julho de 2013. Nós temos também dois canais de informações na internet para você acompanhar. No meu blog, www.maranhontv.com, superamos agora a casa de 23 mil e 12 visualizações. E no YouTube, minha TV há 25 anos, esse aí é disparado. São 2.417 reportagens sobre os mais variados assuntos do telejornalismo maranhense, e que já foram postadas e visualizadas por mais de 248 mil, 123 internautas espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro. Estou aqui na TV Guaracanal 23 fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta. E em destaque no programa de hoje, você vai acompanhar a declaração do deputado estadual J. Pinto sobre o novo partido político que está em fase de constituição no Maranhão, o qual ele é o presidente do diretório estadual. É o partido de número 51. E ainda você confere a declaração do vereador Norato Fernandes, líder do governo, sobre a parceria que já está sendo firmada entre a governadora oaseana e o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Também, no bloco da Câmara, o vereador Arsio Júnior elogia o lançamento de obras de recuperação na área do coroado, coroadinho, obras a firmado termo, a ordem de serviço pelo prefeito Edivaldo Holanda. E no bloco Raízes na TV, você vai acompanhar um bom momento do Boi da Xixá, lá no Arraial da Lagoa, e o último dia do festejo junino da cidade de Bacurituba, a Baixada Ocidental Maranhense. Com esse assunto ser destaque, o Maranhão TV, desta sexta-feira, a partir de agora, já está no ar. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta, fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta. É mais outra apresentação do nosso Maranhão TV, o primeiro e único programa da televisão maranhense há quase 29 anos no ar. Incomparável, inconfundível e pode passar a régua. E o primeiro destaque do programa de hoje é o bloco da Assembleia, It's Now! E já pensando nas eleições de 2014, o deputado estadual J. Pinto é o presidente do diretório estadual de uma nova sigla. Uma nova sigla que começa a se compor no estado do Maranhão, começa a atingir vários municípios, vários prefeitos, vereadores, sob o comando do deputado estadual J. Pinto. É o partido de número 51, que não tem nada a ver com aquela cachaça, mas é uma nova sigla que pode ser muito bem assumida e incorporada com vista das eleições de 2014. Confira! Veja bem, Zé, depois do primeiro encontro estadual do partido aqui no estado do Maranhão, com a presidência nossa, com o presidente nacional do partido, nós montamos de 18 regionais. Essas regionais nós estamos fazendo encontro em diversas localidades e esse objetivo é você fazer, levar o partido para o interior, fazer com que aqueles municípios nós possamos buscar as principais lideranças de cada região e convidá-los para vir para o partido. Agora, durante esse período, nós vamos trabalhar para preparar aí uma boa chapa para as eleições estaduais e você já é nosso candidato especial e nós aproveitamos o momento para convidar a classe política para vir se filiar ao PEM, ao Partido da Sustentabilidade, o PEM 51, que é uma grande ideia para o estado do Maranhão e será um grande projeto para o estado do Maranhão. E na sequência do Maranhão TV, vamos ao bloco da Câmara e de sinal. O líder do governo na Câmara de São Luís, vereador Norato Fernandes, foi à tribuna da Casa na última sessão ordinária e elogiou a parceria que já está anunciada entre a governadora Rosana Sarney e o prefeito Erivaldo Holanda Júnior. Todos sabem que, politicamente, eles estão em lados opostos, mas para o bem da sociedade ludovicense, novas conquistas podem ser muito bem realizadas através de uma parceria institucional entre o governo do Maranhão e a Prefeitura de São Luís. É isso que até os vereadores desejam. Confira a palavra do líder do governo, o Honorato Fernandes. A governadora solicitou, realmente, tendo em vista que o prefeito Erivaldo Holanda também já tinha solicitado desde o início do ano, e teve a oportunidade de se fazer o presente do gabinete da nossa governadora Rosana Sarney, nossa, porque é do nosso Estado, justamente propondo uma série de medidas que poderiam ser adotadas, não só na questão da mobilidade urbana, mas na saúde, na educação, como também tive a oportunidade de dizer ontem aqui, e também tive a oportunidade de falar com o secretário de Geo para que o presidente fizesse também em frente, para buscar esse atendimento, essa demanda por parte do secretário de educação, e dizer que eu tinha de ontem, que eu tive mais uma vez a oportunidade, e o presidente da Estacada, Berenia, também passou por lá, de participar de uma reunião com vários segmentos da sociedade, discutindo sim, conhecendo o plano de investimentos, com uma visão, vereador Luiz Boa, que eu considero uma visão atual. E dentre as novidades lançadas pelo prefeito Erivaldo Alanda Júnior, está sendo constituído o Conselho da Cidade, que vai reunir representantes de vários segmentos da nossa sociedade, inclusive da própria Câmara de São Luís, que deverá ter quatro membros na formação desse Conselho. O anúncio foi feito pela vereadora Rose Salles, na última sessão ordinária da Casa. Confira! Para cá, a cidade não foi dada a devolutiva da resposta, da indicação de quatro vereadores para integrarem o Conselho da Cidade, que tem grande importância, que vai estar, na verdade, lutando pela reforma urbana, como foco. Então, como sendo algo que é para socializar com os colegas que tiverem interesse de compor o Conselho da Cidade, eu estou dando essa informação em nome também da vereadora Helena Boaimini. E a ordem de serviço que já foi assinada pelo prefeito Erivaldo Alanda Júnior, lançando um programa de reestruturação do Polo do Coroadinho, da Vila dos Frares, vai beneficiar mais de 400 ruas em todo o bairro e adjacências, foi muito bem recebido não só pelos moradores, mas também pela classe política. O primeiro vice-presidente da Câmara, vereador Archo de Ogum, destacou a importância dessa ação do prefeito Erivaldo Alanda Júnior. Confira! Parabéns! E até era feliz com o anúncio da revitalização do Coroadinho. Quem teve participação, parabéns! O Tadeu iniciou, parabéns! O Castelo trabalhou, parabéns! E o prefeito Erivaldo está votando para concluir, parabéns ainda, mas eu acho que se todos os bairros de São Luís forem contemplados, eu acho que o parlamento tem que estar parabenizando. A gente tem que parabenizar quem está trabalhando, a favor da população. Eu, pelo menos, me senti feliz. Por exemplo, o Coroadinho hoje tem o vereador Mano Arrego, tem o vereador Bergasso, tem o vereador Nato, ainda tem o vereador Marlon García, e o Esteu Aragão. Só nessa área, eu sinto parlamentares. Todos estavam lá presentes com o prefeito, eu estava no lançamento, mas houve convite, até para mim houve convite, certo? Mas convidou todos os parlamentares. Então, sem puxar saquismo, sem ter bagunça, eu estou feliz com o pessoal do Coroadinho. Chegou a hora de mais um intervalo comercial, depois eu volto, é um instante só. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta, fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta. Tá, e mais outra apresentação do nosso Maranhão TV. O primeiro e único programa da televisão maranhense há quase 29 anos no ar. Incomparável, inconfundível e pode passar a régua. Nós temos também dois canais de informações na internet para você acompanhar. No meu blog, www.maranhontv.com, superamos agora a casa de 23.012 visualizações. E no YouTube, minha TV 25 anos, esse aí é disparado. São 2.417 reportagens que já foram postadas sobre os mais variados assuntos do telejornalismo maranhense e que já foram visualizadas até agora por mais de 248.123 internautas espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro. Estou aqui na TV Guará Canal 23 fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta. E em destaque no Maranhão TV desta sexta-feira, o bloco agora é Raízes na TV e de Sinal. E ainda em ritmo de São João 2013, você vai acompanhar Bons ou Mensos do Bomeboi Mimoso do Soimar, sotaque de orquestra, essa brincadeira comandada pela professora Rosália, que a gente teve o prazer de produzir o primeiro DVD. A brincadeira a cada dia se organiza mais. E foi um prazer muito grande assistir a apresentação da brincadeira na quadra da escola lá do Sol e Mar. Está um pouco escuro, as imagens não estão muito boas, mas deu para registrar um bom momento da brincadeira, a presença também dos padrinhos, das madrinhas da brincadeira, que a cada dia se fortalece, reúne a juventude do Sol e Mar, uma atividade cultural muito importante. Confira! Música 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 E na sequência do nosso Raízes na TV, você vai acompanhar agora bons momentos do último dia de São João, lá na cidade de Bacurituba, Baixada Ocidental Maranhense, cidade administrada pelo prefeito Zé Sisto, que voltou à prefeitura e está fazendo uma bela administração. A repórter Tamis Arocho esteve lá, com grande câmera acerola, e documentou momentos importantes do último dia dos festejos juninos, na cidade de Bacurituba, Taio VT. Música 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 A dança caldo do Chapéu de Prata é de Oitiua, Alcântara. Ela é desde 2007, ela foi fundada pelos alguns alunos que estavam fazendo o magistério, aí houve a intenção de fazer uma apresentação e daí criou-se a dança caldo do Chapéu de Prata. Música Música Como foi essa temporada junina da sua primeira administração? Música O período junino está sendo realizado na nossa cidade, com tranquilidade, com muita brincadeira e eu acho que o povo está satisfeito. Você está vendo aí que está lotado as arquibancadas da nossa praça Procorte de Bacurituba. Nós procuramos trazer o que era possível. As dificuldades são grandes, mas procuramos trazer aquilo que era possível para brilhantar a nossa população, o povo também participar da festa junina, que isso é uma parte, uma festa nordestina. E como o Maranhão faz parte do Nordeste, Bacurituba também está participando dessa festa maravilhosa que é o período junino. Música Outra brincadeira de Boa Meu Boi famosa que brilhou lá no Arraial da Lagoa, aqui em São Luís, Arraial promovido pelo governo do Maranhão através da Secretaria de Estado da Cultura, foi o Bumba Meu Boi de Achichá, agora comandado pela famosa Leila Naiva, que também é secretária de Cultura na cidade de Achichá, na nova administração. O Boi continua brilhando por onde passa, mas já com a ausência sentida da presença do Chiquinho Naiva, pai da Leila, que também já está adoentado, já está de cadeira de rodas, e foi muito sentida também a ausência do grande cantador Donato, mas está sendo substituído da altura pelo Regis, outros cantadores, jovens que estão sendo já lançados na continuidade do Bumba Meu Boi de Achichá, que é uma das brincadeiras mais famosas e mais queridas do sotaque de orquestra que vem lá da região de Munir. Bons momentos do Boi de Achichá, no Arraial da Lagoa, que você confere agora no VT. É pra guardecer que eu quero, é pra guardecer, é pra guardecer, eu quero, é pra guardecer. Vai dar a ilha e orquestra, mas o povo verá Esse boi é gostoso da pão dozeu e vem lá dançar Esse boi é gostoso da pão dozeu e vem lá dançar Esse boi é gostoso da pão dozeu e vem lá dançar É um boi que quando a gente começa a dançar, a gente sente inspiração através das índias também que dançam E a emoção é grande Qual a novidade na indumentária que está tendo este ano? A gente está representando a cidade de Achichá, que é aquela planta Tem todas as cores, as índias estão representando as cores Cada cor, uma índia representa uma coisa Vou levar meu boi, vou levar meus jaqueiros Vou levar minhas índias pra dançar nesse tequeiro Vou levar meu boi, vou levar meus jaqueiros Vou levar meu boi, vou levar meus jaqueiros E quando chega, mãe, o povo começa Me pergunta aonde é que tu é mesmo Sacude teu maracá E quando chega, mãe, o povo começa Me pergunta aonde é que tu é mesmo Sacude teu maracá Vamos! Isso! Simbora! 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 E quando chega essa noite Eu esqueço do sonho Diz que a vida me traz Se alegra o meu peito Devo esse direito que o santo me faz São João é meu guia E o mundo é meu mestre Tenho que aprender Como aclareou Eu amo a pintura Termino o guarda em cima E de cedo aprendi De quem pega e roda E vim vai encontrar Cicatriz e sofrida São lições de vida Que a vida nos dá Eu fiquei mais feliz Quando ouvir o meu povo cantar Vem vai dar Vem vai dar Ah vai bumbo de um xixá Pra cima minha oquebra Tá liberado, gente Vamo lançar pra gente De um xixá Música 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 Música